Foi amor Quando Deus aqui Neste mundo vinho Homem se tornou Oh, que amor Quando meu bom Deus Carpinteiro foi Quando aqui andou Foi amor Quando veio o meu Jesus Para nos conceder Nova vida e luz Foi amor Ao sofrer na cruz Por mim Um pobre pecador Um... Um... Foi amor Quando veio o meu Jesus Pra nos conceder Nova vida em luz Foi amor Ao sofrer em dor Por mim Um pobre pecador Por mim Um pobre pecador Por mim Um pobre pecador Eu tenho certeza que foi Então eu vou pedir pra você já colocar aqui a sua impressão dessa semana Como é que está agora a sua maneira de pensar depois de ouvir tanto desse olhar de esperança de Jesus pra você Que te aceita como você é e quer mudar a sua vida onde você está Ele quer transformar você Assim como você viu a entrega da família ontem a Jesus Quem sabe a próxima família ser entregue aos pés da cruz seja a sua Quem sabe seja você Quem sabe seja você Eu quero muito que seja Eu anseio muito por isso E te agradeço pelo apoio Eu agradeço a você por ficar conectado conosco durante toda essa semana Por ter participado Por ter participado desse minuto missionário que fazemos todo o início de programa aqui E vamos fazer daqui a pouquinho Muito obrigado pelos seus comentários Muito obrigado por curtir aí Dar seu like no vídeo Muito obrigado por se inscrever no canal Muito obrigado pelo seu carinho Pelo seu respeito ao escrever nos comentários Muito obrigado Muito obrigado mesmo Estou muito agradecido a Deus Por tudo que você participou com a gente durante essa semana E se você quer entregar o seu coração a Jesus Motivado pela entrega dessa família Escreva aqui nos comentários Eu aceito Eu quero Você quer conhecer mais sobre a palavra de Deus Acesse o link que está aqui na descrição do vídeo E se inscreva em nossos grupos de estudo Se inscreva nos nossos grupos de oração Faça parte Vem Vem fazer parte com a gente E agora sim o nosso momento Nosso minuto missionário Já se inscreveu no canal? Ativou as notificações? Então agora compartilhe esse vídeo nos seus grupos Isso mesmo E se você veio de um desses compartilhamentos Seja bem-vindo Aqui é sua casa também Você então pode também no Facebook Comentar Colocar o nome da pessoa que você gostaria Que estivesse aqui assistindo com a gente Tá bom? E a igreja do NASP Não vai encerrar suas atividades com essa semana A cada domingo A cada quarta A cada sexta A cada sábado Tem produtos novos Tem os minutos de esperança Tem o chai-terapia Você tem também o resumo da lição da Escola Sabatina Você tem o estudo completo da lição da Escola Sabatina Você tem as lives sábado à tarde Você tem o culto sábado à manhã Você tem diversos momentos Que você pode partilhar com a gente Então, muito obrigado Viu? Muito obrigado Professora Esther Foi uma semana abençoada Não foi? Que semana Oi, pastor Hernani Sete dias estamos completando hoje Desde que começamos Esses momentos aqui tão especiais E meu coração tá cheio de gratidão Por tudo que aconteceu aqui Pelas pregações da professora Thelma Pelos minutos de esperança com o pastor Elias Pelas aberturas de cada dia aqui com você Pela oração intercessora Pelos louvores Olha, foi tudo muito abençoado E eu espero que você tenha sentido essas bênçãos aí na sua casa também E quantos pedidos Quantas pessoas ali Escrevendo no chat Pedindo pela conversão dos filhos Pela conversão do esposo Pela conversão da família E olha Ontem o testemunho que tivemos aqui na igreja Com o batismo dessa família É pra dizer pra você Deus também quer fazer esse milagre na sua vida Acredite Creia E venha estar conosco também Participar da família de Deus Muito bem E eu também não poderia deixar de agradecer a você A Olivia Que eu todo nesse apoio Que tanto se empenhou Pra programação toda essa semana Muito obrigado, professor Esther Líderes como você Como a Olivia São ouro No serviço pro Senhor Muito obrigado Pela sua dedicação Pelo seu esforço Por esforço de vocês Que Deus abençoe você Seu esposo Seus filhos Seu casamento Seu trabalho Que Deus abençoe você Porque agora Nós tivemos uma semana intensa Mas O trabalho O ministério Com as mulheres Continua Não é isso? Com certeza Tem que continuar E pra que elas de repente Falam assim Esther Olivia Eu gostei muito Eu quero participar Como eu faço Pra participar Do Mulheres em Movimento Do Mulheres em Missão Do Mulheres em Oração Pra assistir as lives Como eu faço? Se você Conhecer Alguém aqui Da igreja Você pode falar Olha, eu quero participar Ai, mas eu não sou Da sua igreja Mas você pode participar Ainda assim Se você não tiver Um outro jeito O mais fácil Vai ser colocar aí No chat Eu quero participar Das ações Do Ministério da Mulher Da Igreja, o NASP Você que está aí Nos assistindo pelo YouTube Ou Facebook Escrevam aí Que nós vamos dar um jeito De entrar em contato Com vocês Pode ser pelo e-mail Pode ser de alguma maneira Nós queremos Que você também Participe conosco Desses projetos Da nossa igreja Porque isso Vai fortalecer O nosso relacionamento E pra que a gente Possa chegar E conversar E aprender mais de Jesus Muito bem Então você percebeu Que nós somos uma igreja Nós somos um rebanho Nós somos um aprisco Inclusivo Nós queremos incluir você Na nossa vida Não é isso Com certeza Com certeza Com certeza Então mais uma vez Muito obrigado Que Deus continue abençoando você Seu ministério Abençoe a Olivia E o ministério dela E a família dela também Tá bom? A minha gratidão também É imensa por tudo aqui Por tudo que aconteceu Essa semana E que Deus continue abençoando A nossa igreja E esse ministério Amém E você Muito obrigado Obrigado por Dividir um pouquinho De você com a gente Enquanto nós dividimos Um pouquinho da gente Com você Obrigado por abrir Sua vida Suas necessidades aqui Colocando seus pedidos Muito obrigado Nosso sincero desejo É que Deus atenda E olhe com esperança Para os seus familiares Que estão afastados Ou para você esposa Que tem o seu esposo Que ainda está aí Resistindo A voz do Espírito Santo A oração Move o braço Da onipotência Então não desista De orar E nesse momento Eu quero orar por você Vamos orar? Feche seus olhos Grande Deus Muito obrigado Pelas bênçãos Muito obrigado Por essa semana Tão abençoada Muito obrigado Obrigado pela vida Da professora Esther Da professora Olivia Obrigado pela vida Senhor Do pastor Claudio Omar Do pastor Sérgio Klein Do pastor Elias Brenha Da professora Thelma Muito obrigado Pela vida destes Obrigado pela vida Do maestro Samuel Carmen Liu Que ficou Ele resolveu Toda a questão musical Que abençoou Senhor o teu povo Obrigado pela vida dele Grande Deus Obrigado pela vida Desses que estão Por trás das câmeras Que graças a eles A cada dia Podemos compartilhar Esse olhar de esperança Com milhares de pessoas Grande Deus Cuida da vida De cada um de nós E hoje alcança Mais uma vez O teu povo Em nome de Jesus Amém Amém Como você já sabe E eu espero que você Já tenha decorado Nós vamos agora Cantar o hino oficial Desta semana especial Tá bom? Muito obrigado E vamos louvar juntos O nome do Senhor Cante com a gente Nesses dias tão difíceis Provações inesgotáveis Sofrimento Sofrimento bate a porta Não há como fugir Mas existe esperança Uma chance de mudança É alguém É alguém que abre os braços E que pode tudo acalmar O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Nesse olhar Temos vida Esperança E fé Abra o seu coração Para o olhar de Jesus As tristezas As tristezas desta vida Desanimam dia a dia E cansados das notícias Procuramos fugir Mas existe esperança Mas existe esperança Mas entregue confiança Tem alguém que te enxerga E que pode tudo mudar O olhar de Jesus O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Temos vida Esperança E fé Abra o seu coração Para o olhar Para o olhar de Jesus Para o olhar de Jesus O olhar de Jesus É um convite de amor O olhar de Jesus O olhar de Jesus Tem poder transformador Nesse olhar Temos vida Esperança Esperança E fé Abra o seu coração 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 Para o olhar Saber De Jesus Olá, tudo bem com você? Uma ótima noite! Eu estou aqui mais uma vez Para esses momentos muito especiais E eu confesso que eu estou bastante triste porque esse é o nosso último momento, nosso último culto, nosso último programa da nossa semana Olhar de Esperança. Foi uma semana muito abençoada. Eu recebi muitas bênçãos e eu tenho certeza que você e sua família também foram muito abençoados nessa semana. Abençoados pelas músicas que você ouviu, abençoados pelas mensagens que você recebeu, abençoados pelos momentos que passamos orando, intercedendo uns pelos outros. E eu confesso que esse momento, ele é um momento muito importante, porque é o momento em que nós nos colocamos na presença de Deus. E eu tenho certeza de que quando o fazemos com humildade, o Senhor realmente nos alcança com a sua graça, o Senhor nos alcança com a sua misericórdia. Eu estive aqui durante toda essa semana, trazendo minutos de esperança para você, pensamentos e desafios da palavra do Senhor. E hoje, nesse nosso último momento, eu quero trazer para você alguns versos do Salmo 113. E ali, o salmista diz, Salmos 113, 5 a 8. Esse é um salmo extraordinário, não é? Ele fala que o Senhor não apenas Ele vê, mas Ele age. Eu gosto de pensar nesse Deus, que não é apenas um Deus transcendente, mas é um Deus imanente. É um Deus que está presente na nossa vida. Um Deus que se preocupa com cada detalhe da nossa vida. E principalmente quando o salmista diz que Ele está no seu trono, nas alturas, mas se inclina para ver o que se passa conosco. Isso é extraordinário. E eu vejo aqui duas ações muito distintas de Deus. Primeiro, Ele ergue do pó o desvalido. Desvalido significa alguém sem valor, não é? Alguém que, na verdade, não tem nenhum apoio, alguém que não tem recursos, alguém que não tem forças. E é extraordinário olhar para um Deus que tem o universo para cuidar, para manter. Olhar para aquele que está se sentindo sem nenhum valor. E Deus o levanta. Deus o ergue do pó. E quantas coisas na nossa vida, às vezes, nos fazem sentir assim. Nos fazem sentir como que se não tivéssemos nenhum valor diante dos homens e das pessoas. Às vezes, a falta de um trabalho. Às vezes, os nossos relacionamentos destruídos. Às vezes, as nossas emoções completamente amassadas, destruídas, nos fazem sentir como que alguém sem nenhum valor. E é lindo quando a gente olha para a maneira como o salmista diz, quem é semelhante ao Senhor. Porque o Senhor, Ele dá novo sentido à nossa vida. O Senhor ressignifica as nossas emoções, a nossa vida. Ele nos levanta do pó. Ele nos levanta das cinzas. E é por isso que essa segunda importante ação de Deus está aqui demonstrada nas palavras do salmista. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. O monturo era um monte de cinzas, onde aquelas pessoas marginalizadas, os rejeitados, permaneciam ali. Aquelas pessoas que estavam vivendo na pobreza extrema, estavam ali. E Deus o que faz? Deus, então, Ele ergue do monturo o necessitado. Não é extraordinário imaginar que Deus dá sentido novo à vida das pessoas que são rejeitadas, que Deus transforma a vida dessas pessoas. Mas Deus não faz isso apenas com os desvalidos e com aqueles que estão nas cinzas. Não. Deus faz isso com todos nós. Independente da situação, do problema, independente das circunstâncias que tomam a nossa vida, o Senhor é o nosso Deus. É aquele que está nas alturas, assentado em seu trono. Mas, como diz o salmista, Ele se inclina para ver o que se passa no céu e na terra. Então, é muito significativa essa declaração para nós hoje. Sabermos que o Senhor, Ele se inclina para você. Ele se inclina para se interessar pelas suas necessidades, pelas suas fragilidades. Eu não sei como você está vivendo hoje e quais são as suas reais necessidades. Mas eu quero que você tenha essa certeza hoje. O Senhor, Ele se inclina para atender as suas necessidades. Então, eu quero que você se volte para o Senhor hoje. Eu quero que os seus olhares deixem de serem direcionados para os problemas, para as lutas, para as cinzas, para o pó. E você volte os seus olhares agora para Jesus. Porque Ele, como diz o salmista, Ele se inclina para você nessa hora. E para que a gente tenha essa força que estamos precisando, para que você tenha essa nova ressignificância na sua vida, eu quero convidar o pastor Claudio Omar para que nos coloque diante do Senhor. para que coloque as nossas necessidades diante do Senhor. Para que a gente se fortaleça na presença do Senhor nessa hora. Pastor Claudio Omar, mais uma vez, eu quero colocar, através da sua oração, da sua intercessão, a minha vida e a vida de centenas e milhares de pessoas que receberão esta oração e esta intercessão. Que Deus te abençoe. Pastor Elias, muito obrigado. A semana foi maravilhosa. E a semana, ela está terminando hoje. Mas você não precisa entrar em desespero, amigo. Eu quero orar ainda por você. Você teve a cada dia, no domingo passado, segunda, terça, quarta, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo ficou lutando no seu coração. Mas hoje, não deixe essa oportunidade passar. Nós precisamos conversar com você e queremos colocar você diante de Deus, diante do trono de graça. E se você será conduzido diante desse trono de graça, o que ainda falta no teu coração para colocar diante do teu pai? Quais são as decisões que ainda não foram tomadas por você? Desde o domingo, do início dessa semana, o Espírito Santo tem falado ao teu coração. Eu quero, nesta última oração, nesta última oração, deste último dia, nesta semana, que teve como título Olhar de Esperança, eu preciso que você continue olhando com esperança para o teu Deus, para o teu Cristo. Fecha teus olhos comigo. Acompanhe, me acompanhe. Vamos até o trono de graça. Vamos falar com teu pai, nosso pai, meu Deus, o teu Deus. Eu quero clamar por você. Eu sei que hoje é o último domingo, mas entenda, não deixe para amanhã. Faça isso hoje. Tome essa decisão hoje ao lado do teu Cristo. Vamos fechar os olhos. Pai Santo, desde domingo, Senhor Deus, teu Santo Espírito, juntamente com os teus anjos, tem tocado a cada coração, tem falado, Senhor, e tem clamado através da professora Telma, através dos minutos que o pastor Elias tem compartilhado com eles, através da música, Senhor. Todo esse conjunto de programa que foi realizado, está sendo realizado ainda neste domingo, serviram de ferramenta, o país de amor, para que teu Santo Espírito pudesse se aproximar desses corações. e hoje nós estamos concluindo, Senhor, esta semana. Não nos permita perder essa oportunidade, mas toque nesses corações ainda, Senhor Deus, e nos conduza aos teus pés e que esse nosso olhar de esperança, Senhor, que nesse momento teu Santo Espírito nos conduziu a olhar para ti, a olhar para o teu trono de graça, que ele não se perca, Senhor, mas que ele continue fixo em ti, Senhor. Pessoas tomaram decisões durante essa semana. No sábado, no primeiro sábado dessa semana, pessoas foram batizadas. Ontem, Senhor Deus, uma família foi batizada. Eu não tenho dúvida, Pai querido, que ainda existem pessoas que estão lutando nesse momento com a sua vida, estão lutando, Senhor Deus, com os seus planos. Eu não consigo, Pai de amor, tomar essa decisão. A tua palavra fala que o teu Santo Espírito lança esse medo fora e que ele possa nos conduzir a tomar essa decisão ao teu lado. Senhor, tira o medo, tira a dúvida, Senhor, de cada coração e nos conduza aos teus pés. E durante essa semana aprendemos a olhar para ti com esperança. mas a semana, Senhor Deus, a semana de olhar de esperança está sendo, estamos terminando hoje. Mas que essas pessoas continuem te olhando com esperança. E aqueles que não tomaram suas decisões, que eles possam se agarrar a este último dia dessa semana e aproveitar essa oportunidade e não deixar para amanhã. É o que eu te clamo, meu Pai. É o que eu te clamo, meu Deus. em nome de teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Pastor Cláudio Amar, muitíssimo obrigada por sua intercessão. Que Deus também possa abençoá-lo juntamente com a sua família de uma forma poderosa. Eu quero cumprimentar você que já está conectado conosco desde o começo do programa. Muito obrigada por você estar aqui. Agradeço também você que está entrando agora. é uma alegria, é um privilégio ter você conosco nesta noite. E quero também deixar aqui o meu cumprimento, o meu abraço para você que talvez vá ouvir essa mensagem, vai assistir esse programa num momento posterior a este. É sempre muito bom ter vocês conectados conosco. E aproveito para fazer aquele pedido de todas as noites. Se você ainda não escreveu nos comentários sobre a sua necessidade, sobre aquilo que você quer que a gente possa estar orando por você, faça agora, neste momento, não deixe para depois. E também existe um pedido muito especial, algo que vai deixar o nosso coração transbordando de alegria. É saber se você tem vontade de estudar a Bíblia. Se você tem esse desejo, por favor, sinalize para a gente, escreva, porque como eu já disse, nas outras noites nós temos uma equipe toda preparada para te ajudar, para encontrar com você através das redes sociais para conversar, para orar e também para estudar a Bíblia com você. Isso não é especial? Essa semana foi feita para isso. Essa semana que teve como todo o envolvimento falando sobre a esperança, sobre o amor de Jesus, sobre aquilo que traz paz, alegria ao nosso coração. Essa semana foi feita com muito carinho para alcançar você, para te ajudar nas suas dificuldades e nas suas necessidades. E nós estamos aqui. queremos falar com você, mas primeiro você precisa falar conosco para que a gente possa então te encontrar e te ajudar. Bem, eu espero que você tenha tido um dia muito especial hoje, um dia feliz, tenha descansado um pouquinho e nós vamos então hoje terminar essa série da semana que foi feita O Olhar de Esperança. Você já sabe que nós fizemos tudo com muito carinho para que você pudesse ser tocado através de todas as mensagens, de todas as músicas que foram cantadas, das orações que foram proferidas. Tudo foi feito com muito carinho da nossa parte e nós queremos ter a certeza que você tenha sido tocado por tudo que aconteceu aqui. E hoje nós estamos então terminando esta semana. Estamos terminando os nossos encontros. Esses encontros que foram permeados por promessas bíblicas, por lindas histórias que foram vividas através da fé de pessoas que tiveram orações respondidas e milagres aconteceram na vida delas. Foi muito especial para mim, muito mesmo, espero que tenha sido especial para você também. E antes então de falarmos sobre a história desta noite, eu quero ler uma promessa de esperança como eu fiz todas as noites para você. Essa promessa ela é linda, ela é maravilhosa, é uma promessa que foi feita de uma forma individual para cada um de nós. E essa promessa ela se encontra em São João 3, no versículo 16, que diz assim, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. olha que linda, essa promessa ela foi feita especialmente para você que nos ouve nessa noite. Deus amou o mundo de tal maneira que lhe deu o seu único filho, o seu filho precioso, amado, para vir aqui neste mundo e morrer para que você pudesse ter a vida eterna. Não é um presente precioso isso? Não é uma promessa linda? Uma promessa para encher o seu coração de esperança? E é isso que nós queremos, que o seu coração encha-se de esperança através do olhar de Jesus na sua vida. E neste momento, antes de abrirmos a Bíblia na nossa história, nós vamos orar mais uma vez pedindo para que Jesus transforme o nosso coração, para que Jesus nos ajude, nos fortaleça e acima de tudo para que a gente de fato consiga encontrar a esperança que vem através dele. Vamos orar? Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigada Senhor, porque estamos diante da tua santa presença, que privilégio nosso. Obrigada por todas as promessas lindas que nós ouvimos em todas essas noites. Obrigada Senhor, porque elas tocaram o nosso coração. E nós queremos agora pedir que o Senhor esteja conosco, que o teu Santo Espírito esteja ao nosso lado, que mais uma vez possamos sentir as tuas poderosas mãos nos abraçando, nos acalentando e que também, Senhor, possamos sentir dentro do nosso coração a nossa esperança se renovando. Querido Deus, fique conosco, nos ajude nesta noite, que o teu Santo Espírito continue bem pertinho de cada um. Em nome de Jesus, amém. Muito bem, a história que nós escolhemos para esta noite, ela se encontra no livro de Marcos. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no capítulo 5 e nos versículos 24 até o versículo 34. É uma linda história, uma linda história de fé. Vamos ler juntos. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio daquela multidão e tocou o seu manto, porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então, a mulher, sabendo o que tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então, ele lhe disse, filha, a tua fé curou. Vá em paz e fique livre do teu sofrimento. Que lindo! Que história maravilhosa é essa! É uma história que me comove muito quando eu vejo a situação dessa mulher e o que aconteceu com ela. A gente percebe o que estava acontecendo naquele momento. Após Jesus ter sido expulso de Gadara, ele chega ali em Cafarnaum e ele é recebido com muito carinho, com muito amor, as pessoas ficaram muito felizes por ver Jesus e rapidamente já tinha ali uma grande multidão em volta de Jesus. Jesus, a sua presença ali naquele lugar trouxe muita alegria para aquelas pessoas e as pessoas estavam ali querendo ouvir o que Jesus tinha a dizer. E dentre essa multidão toda, dois personagens neste momento se destacam nessa história. Um é Jairo e outro é a mulher do fluxo de sangue. Mas na realidade a mulher do fluxo de sangue ela rouba a cena. Depois que tudo isso acontece que nós já acabamos de ler a mulher rouba a cena porque todos param e olham para ela. E dentro dessa história tão linda mais uma história de milagre nós também podemos nessa noite tirar lições para a nossa vida. E as primeiras lições que vamos tirar elas se encontram nos versículos 25 e 26. Nós lemos o seguinte Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha mas em vez de melhorar ela só piorava. Que triste. Eu fico imaginando o tanto que essa mulher se esforçou o tanto que ela buscou a cura para a sua vida mas nós acabamos de ler que em vez de melhorar ela apenas melhorava ela apenas piorava. A gente pode dizer que era uma esperança frustrada cada vez que ela conversava com o médico e a gente percebe pela história que foram 12 anos que a sua saúde estava se enfraquecendo foram 12 anos de lágrimas sem esperança foram 12 anos de noites mal dormidas foram 12 anos de madrugadas pensando na possibilidade de cura foram 12 anos de frustrações e isso fez com que ela se tornasse uma pessoa extremamente triste porque quando a esperança sai do coração de uma pessoa quando não existe mais esperança parece que o motivo para viver acaba também e a gente consegue ver através do que nós acabamos de ler nesses versos da Bíblia que ela não ficou parada ela não era uma mulher reativa ela era uma mulher proativa ela buscou a cura ela procurou médicos e nós entendemos aqui ao ler esses relatos que ela não procurou apenas um médico ela procurou vários médicos e nenhum médico conseguiu dar a solução para o seu problema na realidade essa mulher ela não ficou ali num canto reclamando chorando e sem fazer nada ela não ficou inerte ela agiu ela tentou ela fez a sua parte e nós sabemos que isso é muito importante na vida do ser humano quando você reconhece a sua necessidade você vai em busca da cura vai em busca para alcançar aquilo que você necessita e foi exatamente isso que ela fez e nós vimos que ela fez algo mais ainda ela gastou tudo o que ela tinha porque ela não estava preocupada em guardar dinheiro em ter um dinheiro uma grande soma guardada ela estava preocupada em ter saúde porque o que ela mais queria era viver novamente o que ela mais queria era ter uma vida como as demais pessoas e como ela também já havia tido ela sentia saudades dessa vida da vida que ela havia perdido e nós vemos que os médicos nada puderam fazer para ajudá-la infelizmente nada na realidade a gente consegue entender que essa mulher ela estava desembarcando na estação da desesperança havia acabado toda a esperança para a sua vida como é triste quando uma pessoa chega nessa situação desembarcar na estação da desesperança eu não sei se é isso que está acontecendo com você neste momento se você também está desembarcando na estação da desesperança mas se por um acaso você esteja passando por este momento tão difícil da sua vida tenha certeza que você pode encontrar esperança para a sua vida que você pode resgatar aquilo que você já perdeu que você pode lutar que através do poder que vem de Jesus você pode ter esperança de novo pode voltar a viver de uma forma feliz tenha certeza disso Deus é o Deus do impossível e ele coloca coisas incríveis na nossa vida ele nos restaura nos resgata nos socorre então se nesse momento você também está parando nessa estação que por favor você desista disso e tenha certeza que tem uma estação muito melhor para que você possa parar que é a estação da esperança onde todas as coisas acontecem e aquela mulher o que ela mais queria era sair da estação da desesperança ela queria viver novamente como eu já disse e olha só nós precisamos neste momento nos colocarmos inteiramente no lugar dela para que a gente possa entender a angústia que ela estava passando imagine a parte social da vida dessa mulher realmente não existia mais e hoje eu acho que nós já podemos entender melhor a vida dela e a situação dela porque nós estamos vivendo em uma pandemia nós estamos há quase um ano e meio vivendo intensamente dias onde toda a nossa estrutura social aquele convívio gostoso que nós tínhamos com as pessoas infelizmente eles foram tirados da nossa vida mas isso só um ano e meio e nós estamos falando de 12 anos da vida dessa mulher então quando a gente para um pouquinho para analisar e a gente entra exatamente na vida dela e começa a entender todas as coisas que ela havia perdido e todas as coisas que ela gostaria de ter na sua vida e não podia também realmente a gente percebe que a desesperança fazia muito parte da vida dela olha só vamos pensar se essa mulher que nós estamos falando se ela fosse solteira ela jamais poderia sonhar com o seu casamento algo que todas as mulheres ou quase todas as mulheres sonham ela não poderia pensar em casar-se mas vamos pensar que essa mulher era casada tinha um marido tinha uma casa para cuidar o que acontece a sua vida sentimental também estava extremamente em jogo porque ela não podia ter relações com seu marido ela não podia ter convivência com seu marido ela não podia abraçá-lo beijá-lo já imaginaram? que tristeza se ela era uma dona de casa ela não podia sequer arrumar a sua casa ela não podia colocar a mão nos utensílios domésticos ela não podia sentar no sofá na cama porque tudo o que ela tocasse iria se tornar impuro isso era muito triste a vida social dessa mulher simplesmente não existia e a gente consegue entender e até enxergar essa mulher dentro da caverna da solidão porque era o que sobrava para ela era solidão ela não podia conviver com as pessoas da sua família ela não podia conviver com as pessoas que ela tinha amizade ela não podia ficar desfrutando do conforto do seu lar nada mais era permitido a essa mulher imagine você eu sei que você talvez da mesma forma que eu esteja sentindo vontade de ir à casa de amigos participar de um almoço gostoso de um jantar de sábado à noite era tão bom quando a gente podia fazer isso trazer os amigos para a nossa casa conversar rir desfrutar da amizade com certeza ela também passava por esses momentos na sua vida e agora já há 12 anos ela sentia saudades das pessoas ela sentia saudades de viver ela sentia saudades de desfrutar a vida que difícil muito difícil principalmente porque as leis naquela época no seu país eram leis exatamente muito rígidas para a situação que ela enfrentava então ela não tinha esperança neste momento quando ela começa a ouvir falar de Jesus como é gostoso quando as pessoas começam a ouvir falar de Jesus e a esperança renasce no coração não tem nada mais gostoso na vida do ser humano quando você começa a reviver quando a esperança começa a renascer no seu coração e foi o que aconteceu com ela ela começou a ouvir de Jesus e quando Jesus chega em Cafarnaum mais uma vez a gente vê que um ser humano que estava ali triste sem esperança começa a acalentar dentro do seu coração a esperança novamente e foi exatamente isso que acontece com ela muitas vezes nós também estamos sofrendo na nossa vida muitas vezes nós estamos buscando algo que está muito difícil de encontrar e nós nos sentimos tristes angustiados e sem esperança assim como essa mulher nós não sabemos o que fazer e nem para onde ir mas o que você precisa entender que o mesmo Jesus que ela encontrou é o Jesus que está disponível para que você também o encontre para que ele também possa fazer sentido na sua vida igual ele fez sentido na vida daquela mulher e quando tudo falha Jesus sempre aparece e foi isso que aconteceu quando tudo havia falhado na vida dela Jesus aparece no seu caminho é tão lindo pensar nisso neste momento você consegue visualizar isso eu não sei exatamente em que momento você se encontra mas você consegue visualizar Jesus aparecendo no seu caminho e dizendo para você não fique estagnado na estação da desesperança eu vim aqui porque eu quero te dar esperança novamente você consegue pensar nisso? mas é isso mesmo quando tudo falha Jesus aparece quando tudo falha nós podemos encontrar a esperança que vem no olhar de Jesus e aquela mulher então ela foi ao encontro de Jesus porque ela sabia que ele podia fazer algo para a sua vida e nos versos 27 e 28 nós lemos algo lindo que acontece olha só nós lemos o seguinte quando ouviu falar de Jesus ela chegou por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto porque pensava se tão somente tocar em seu manto eu ficaria curada ela tinha tanta fé que ela não queria nem falar com Jesus ela não queria nem olhar para ele imaginem vocês ela era uma mulher que tinha uma autoestima muito baixa ela era uma mulher que havia vivido 12 anos de uma forma muito humilhada então ela não se sentia digna nem de olhar para Jesus e eu consigo visualizar aquela mulher no meio da multidão tentando não encostar em ninguém e quando ela vê que ela se aproxima de Jesus ela dentro do seu coração ela sabe que se tão somente ela tocasse na pontinha do seu manto na pontinha da sua veste sairia poder e foi exatamente isso que aconteceu ela encosta exatamente ali e é lindo saber que através desse encontro com Jesus coisas lindas acontecem na vida das pessoas e também uma coisa linda aconteceu na vida dessa mulher que foi a cura que ela tanto buscava é tão lindo saber que Deus tem providências para cada necessidade nossa ele tem uma providência se você está sofrendo uma enfermidade ele tem uma providência para te dar se você está com um problema difícil no seu casamento se você está passando por um problema difícil na sua situação profissional se você está enfrentando um grande problema acadêmico se você está com alguma dificuldade piores do que essas que eu acabei de falar Deus tem uma solução para você assim como ele teve uma solução também para essa mulher ela só precisava fazer a sua parte e foi exatamente o que ela fez e quando a gente fala de bênçãos e de milagres nós nunca podemos deixar de lembrar que a nossa parte precisa ser feita Deus tem bênçãos para nos dar mas a parte que nos cabe precisa ser feita quando os nossos problemas parecem insolúveis ainda podemos ter esperança quando tudo parece estar perdido ainda há uma saída em Cristo olha que lindo quando tudo parece estar acabado Jesus é a nossa esperança Jesus é a nossa saída Jesus é a nossa solução que lindo saber disso eu gostaria que você tivesse essa certeza no seu coração e olha que lindo que acontece na vida dessa mulher no verso 30 nós lemos assim no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder virou-se para a multidão e perguntou quem tocou em meu manto a pergunta que eu faço para você é a seguinte o que houve de tão especial naquele toque o que houve de tão especial naquele toque naquele momento você consegue responder aquele toque foi um toque repleto de fé e de confiança é tudo o que Deus deseja que nós tenhamos dentro do nosso coração em relação a ele fé e confiança no poder dele mas eu quero ler para vocês o que Leory Richards ele escreveu sobre esse toque da fé que aconteceu o que tem de tão especial neste toque ele escreve assim ele destaca três características do toque desta mulher nas vestes de Jesus a primeira ele diz que foi um toque intencional ela não tocou em Jesus acidentalmente ela planejou ela pretendia tocar ela estruturou tudo o que iria acontecer com ela naquele momento o segundo destaque que Richard desfaz foi que este toque ele foi altamente proposital ela deseja ser curada do seu mal esse mal que atormentava 12 anos então de uma forma proposital ela encosta ninguém esbarrou para que ela encostasse mas ela pega ali no manto e esse toque também foi um toque confiante ela sabia exatamente o que ela estava fazendo ela tinha fé ela confiava que através desse toque ela poderia ficar curada olha que lindo então ele continua dizendo que através de um único toque três coisas incríveis acontecem na vida daquela mulher a primeira a primeira foi a cura física através de um toque três curas acontecem na vida daquela mulher a cura física exatamente aquilo que ela tanto desejava aconteceu o fluxo de sangue estanca-se imediatamente a segunda cura foi a cura emocional Jesus não a desprezou mas Jesus chama aquela mulher de filha que lindo não existe nada mais importante na vida de um ser humano do que ouvir Jesus o chamando de filho do que você ter a certeza de que você é filho do rei do universo e foi exatamente o que aconteceu com aquela mulher Jesus chama a chama de filha e fala tem de bom ânimo vai dar tudo certo que gostoso saber disso não é? ele fala isso pra você também tenha ânimo não desanime vai dar certo e a terceira cura foi a cura espiritual Jesus disse pra ela a tua fé te salvou a nossa fé é muito importante pra que a gente alcance os nossos desafios pra que a gente consiga encontrar a esperança que existe no olhar de Jesus por isso que nós não podemos perder nunca a nossa fé nós temos que alimentar todos os dias essa fé através de momentos de oração através da leitura da palavra de Deus através de momentos como este ouvindo a palavra de Deus é assim que nós conseguimos fazer com que a nossa fé cresça e essa mulher tinha fé o suficiente pra que aquele milagre acontecesse na vida dela porque ela sabia de uma forma intencional que se ela apenas tocasse no manto ela ficaria curada olha o tamanho da fé dessa mulher como está a sua fé neste momento você está com a sua fé pequena demais achando que tudo está perdido na sua vida que pra você não tem mais solução que você pode conversar com Deus orar falar pedir clamar e que nada vai acontecer como você se encontra neste momento é muito importante que você fortaleça a sua fé porque sem fé é impossível agradar a Deus Deus espera que você vá com fé falar com Ele pra que aquilo que você pede possa se realizar da forma como Ele deseja nós não podemos esquecer jamais disso quando pela fé nós tocamos as vestes de Jesus de uma forma intencional de uma forma proposital e de uma forma confiante Jesus sempre se volta para as nossas necessidades é lindo saber disso Jesus sempre se volta para as nossas necessidades eu quero que você tenha certeza que através do toque da fé existe cura através do toque da fé existe cura através do toque da fé existe cura para o maior pecador através do toque da fé existe cura para o seu maior problema através do toque da fé existe perdão através do toque da fé mesmo que você já tenha sido perdoado mas que você tenha caído infelizmente novamente através do toque da fé Jesus te restaura Jesus te ergue com a mão forte com a mão poderosa dele e te coloca novamente no teu lugar através do toque da fé coisas incríveis acontecem na vida daqueles que confiam no poder que vem de Jesus é lindo saber disso através do toque da fé você que tem várias dúvidas na sua mente Jesus pode ajudar essas dúvidas a se dissiparem da sua mente mas você precisa ir até Jesus você precisa tocar Jesus para que coisas incríveis aconteçam na sua vida hoje com certeza você pode tocar Jesus através da fé para que a sua hemorragia existencial possa ser estancada para que a sua dor emocional possa ser curada mas você precisa crer no poder que vem de Jesus eu gostaria que você não apenas ficasse ouvindo orações falando sobre Jesus mas que você pronunciasse as suas próprias orações que você abrisse o seu coração para Jesus e pudesse falar exatamente aquilo que você tem desejo aquilo que você necessita que você pudesse abrir seu coração neste momento e pudesse tocar Jesus queria que você visualizasse isso eu queria que através do toque da fé você não ficasse apenas ouvindo mas que você pudesse falar para que Jesus pudesse fazer a diferença na sua vida é muito importante que você haja para que o milagre aconteça é muito importante você confiar e você acreditar no poder que vem de Jesus gostaria muito que você pudesse sentir os braços de Jesus tocando você que você pudesse com seu coração aberto falar Senhor nunca mais eu quero sair dos teus braços nunca mais eu quero caminhar sozinho por este mundo nunca mais eu quero fazer coisas do meu coração da minha forma eu quero sempre conversar eu quero sempre te buscar eu quero sentir a tua voz falando ao meu coração eu não sei de verdade qual é o toque que você precisa dar em Jesus para que a cura chegue até a sua vida eu não sei eu só sei que você precisa tocá-lo através da fé então este é um momento muito especial é um momento onde mais uma vez nós vamos fazer esse exercício que nos cabe enquanto seres humanos abrir o nosso coração para ele abrir o nosso coração para o nosso criador para aquele que morreu para nos dar a vida eterna abrir o nosso coração para aquele que está pronto a nos perdoar abrir o nosso coração para aquele que quer nos salvar neste momento mais uma vez você vai abrir o seu coração para aquele que quer lidar de esperança é isso que Jesus quer mais uma vez eu quero falar para você que está estacionado na estação da desesperança por favor tenha certeza que hoje você pode sair dessa estação Jesus quer que você esteja na estação da esperança e com ele ao seu lado é possível tenha certeza disso avaneça mais uma vez vai cantar nessa noite mais uma vez você vai ter o privilégio e a oportunidade de conversar com Jesus de abrir o seu coração para ele que privilégio que privilégio e nessa noite eu gostaria que você visualizasse você tocando no seu manto é só um toque para que a cura venha visualize isso visualize tenha certeza que em Jesus existe o poder então neste momento eu gostaria que você não deixasse essa oportunidade passar gostaria que você pudesse sentir o toque transformador de Jesus na sua vida vamos ouvir a Vanessa nesse momento eu quero que você feche os seus olhos e pense no poder que vem de Jesus no poder que é possível vir na sua vida através do toque da fé ao olhar pra mim tudo que eu consigo ver é escuridão tudo que parece ser é ilusão que me aprisiona quem só vive para si ao olhar pra mim sinto dores tenho medo de não ser feliz são visíveis os efeitos do que eu tanto quis já me feri demais preciso olhar além além de mim além do fim além de coisas que perdi preciso encontrar sentido em minha cruz preciso conhecer a história de outra cruz e quando olho para trás sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro eu consigo ver além da minha cruz quando olho para atrás noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços ganho forças para seguir em novos passos eu começo a entender o que virá através dos planos que ele irá realizar se eu apenas confiar ao olhar atrás vejo mais que simplesmente uma condenação vejo marcas vejo morte que me traz perdão tudo que vivo aqui ganha sentido então e quando olho para trás sou levado a esquecer o que hoje choro e a mudar as orações que hoje oro eu consigo ver além da minha cruz quando quando olho para atrás noutra cruz eu vejo Cristo abrindo os braços ganho forças para seguir em novos passos eu começo a entender o que virá através dos planos que ele irá realizar se eu apenas confiar Obrigada Vanessa e mais uma vez nesta noite eu quero orar por você querido Deus querido Pai o Senhor nesta noite ouviu a súplica dos seus filhos o Senhor ouviu o Senhor exatamente aquilo que tira paz alegria e esperança do coração de cada um querido Deus neste momento nós temos o privilégio de estarmos diante do Deus que pode todas as coisas e queremos ó Pai neste momento entregar tudo mais uma vez em tuas mãos o Senhor sabe que são muitas as dificuldades que nós enfrentamos aqui neste mundo mas sabemos que o Senhor é maior do que todas e neste momento o Senhor de uma forma humilde eu peço que bondosamente o seu poder esteja na vida de cada um e que eles possam sentir através da fé o toque transformador de Jesus querido Pai que o Senhor bondosamente possa tocar cada um que se encontra tão triste pelas desgraças que acontecem neste mundo mas que o Senhor possa transformá-los e acima de tudo trazer esperança alegria e paz para a vida de cada pessoa querido Deus que milagres aconteçam de acordo com a tua vontade na nossa vida queremos entregar tudo em tuas mãos e o fazemos Senhor em nome do nosso querido e amado Salvador Jesus amém neste momento nós terminamos as noites de esperança eu espero que elas tenham feito a diferença na sua vida eu espero que você tenha encontrado a alegria de viver ao lado de Jesus espero que você tenha certeza que você não estará sozinho que Jesus quer andar com você pelo caminho Jesus quer segurar a sua mão Jesus quer providenciar aquilo que lhe falta Jesus quer lhe abençoar poderosamente tenha certeza existe esperança em Jesus eu quero agradecer por ter participado dessa semana de oração aqui na igreja do NASP para mim foi uma alegria muito grande um privilégio enorme e o meu desejo é que essas noites de esperança tenham feito a diferença na vida de cada um que Deus abençoe você que você possa sentir o toque poderoso que vem das mãos dele e que você sempre possa estar na estação onde existe esperança quero que você receba todo meu carinho e tenha certeza que nós continuaremos orando por vocês as vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio a escuridão ainda mais se eu pensar que não é minha luz mas a união com Deus que o brilho produz e as vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer e por isso mesmo eu preciso orar pra que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar Senhor eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar faz com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor eu quero brilhar por ti brilhar onde quer que for as vezes eu temo que vou fracassar pois eu sei que errei e continuo a errar mas se a minha luz parece extinguir-se meu Deus me dá força pra prosseguir não importa o quanto eu tente me esforçar eu só posso vencer se ele me ajudar e é quando percebo meu esforço é vão o que devo fazer é segurar sua mão Senhor eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor eu quero brilhar por ti brilhar onde quer que for e quando minha luz parece vacilar é só ouvir aquela luz que a todas faz brilhar Senhor eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor eu quero brilhar por ti brilhar onde quer que for quero brilhar por ti brilhar onde quer que for eu quero brilhar por ti eu quero brilhar 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 Obrigado.